Bloco do Acélio, deputado Zitor Rolim, nossa pergunta é política, obviamente, deputado. Por que esse apoio a Márcio Gerri? Bom, é claro que esse apoio a Márcio Gerri, ele não nos indica em fazer essa divulgação, em trazer o incondor, em levar nas comunidades, apresentar aos nossos amigos. Por quê? Porque Márcio Gerri representou muito bem o município de incondor. Ele teve 8 mil votos sem condor na eleição de 2018. E ele compensou esses votos através de trabalho, de trazendo oportunidade de trabalho, de grandes ações, de realizações de obras. Ele interferiu em várias obras aqui do município de Codó, no governo de Nagibe, e ainda hoje está interferindo no governo atual. Portanto, é um deputado que nos merece essa atenção, merece esse reconhecimento e continuar com ele, representando o município de Codó. O governo Flávio Dino e hoje o governo de Cantão tem o Márcio Gerri como uma pessoa que, tem levado todas essas ações, interferindo nela, é preciso interventor para que as obras do Estado do Maranhão, do mesmo município de Codó. E aqui eu poderia citar algumas delas. Nós temos recentemente as estradas feitas no centro de expedito, abastecimento de água nos Matões de Moreira. Ele interferiu nessa via de ciclista, aqui na EMI, a Codó que, inclusive, foi uma indicação nossa na Assembleia Legislativa do Estado. Recentemente também, uma indicação nossa da estrada que liga Montevidéu à Bacabinha, encerrando lá naquela UBS, com a indicação do deputado Zéito Romulo, da Assembleia do Estado, e a interferência do Márcio Gerri. E são inúmeras aqui, se eu for citar, intervenção no parque ambiental, intervenção para a ciência bacana. Enfim, contribuiu muito, ajudando o prefeito da gente. Então, nós temos que reconhecer tudo isso e trazê-lo aqui para reapresentar, porque ele sempre está presente. Mas reapresentar para a nossa população e pedir, mais uma vez, isso é uma pré-campanha, mas não deixa a gente, a essas alturas, divulgando, porque é uma mercadoria boa de se vender. Então, nós temos que continuar com esse representante na Câmara Federal.